Oi, galerinha! Meu nome é Michele e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a tocar os três anãozinhos do método Meu Piano é Divertido, volume 2. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal para receber mais conteúdos como esse. Então, vamos lá? Então, a gente vai começar primeiro com a clave de Sol, então com a mão direita, então aqui com o Fá, vai ficar assim, ó. Aí depois dedo 3, aí Dó, 1, 2, Lá, 5, com o dedo 4 e aqui a gente tem que entrar aqui na tecla preta porque é Si bemol, porque tem o Bzinho aqui que é de bemol, tá? Então, Si, 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 Sol, 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 Lá, 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 Fá, 1, 2, 1, Fá, 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 Lá, 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 Dó, Lá, 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 Lá Aí, segura três mais dois tempos. Então, a mão direita vai ser desse jeito. Agora, a gente vai lá para a mãozinha esquerda. Então, a mãozinha esquerda, a gente vai começar também aqui no dó central. Então, um dedo, um no dó central. Aí, vai ficar assim, ó. Dó. Deixa eu ver aqui que não vai dar para ver. Agora sim. Então, vai ficar assim, ó. Dó. Aí, aqui vai fazer um dedinho, faz o dedinho, aí pula um dedo. Aí, faz o dedo do meio, pula o dedo indicador e faz o polegar. Então, vai ficar assim, ó. Dó. Fá. Lá. Dó. Fá. Lá. Dó. Fá. Lá. Dó. Fá. Lá. Dó. Dó. Aí, agora, dedo quatro, que é o sol, e o si bemol e o dó também. Então, vai ficar sol, si bemol. Então, tecla preta. Sol, si, dó. Sol, si, dó. Fá, lá, dó. Fá, lá, dó. Fá, lá, dó. Fá, lá, dó. Aí, sol, si. Ó, si, dó, sol, si, dó, fá, lá, dó, aí aqui sumiu, fá, um, dois, aqui é o fá, aqui é as minhas linhas aqui, acabou cortando, tá? Então, o dedo cinco aqui no fá, tá? Dedinho, um, dois, certo? Então, pessoal, primeiro treina a mão direita, depois a mão esquerda várias vezes, depois junta tudo, tá? Então, agora eu vou fazer a música toda pra vocês verem como que vai ficar. Então, agora eu vou fazer a música. Então, agora eu vou fazer a música.